Oi, gente, eu sou a Eliana do canal Eliana Fachin e hoje eu vim mostrar pra vocês o unboxing dessa comprinha que eu fiz na internet e eu resolvi mostrar pra vocês porque eu gostei muito do valor, saiu bem mais em conta da onde eu compro aqui na minha cidade e eu vou abrir aqui junto com vocês, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui o armarinho, né, da onde foi comprado, foi no Mercado Livre, gente, que eu comprei. Então, tá aí, ó, novelos, armarinho, o atendimento foi ótimo, foi muito bom e foi rápido. Aí aqui nós vamos abrir junto, vamos ver a qualidade da linha, mas eu acho que não tem nenhum segredo porque eu comprei o fio Moulet da Círculo, né, então, né, ele não muda a qualidade, né, vamos abrir aqui as plantinhas, vamos ver, olha aqui, ó, olha, gente, a mesma, é o mesmo que eu compro aqui, ó, Moulet da Círculo, é, 100 gramas, o Tex 500, olha, as cores, veio todas as cores que eu pedi, deixa eu ver aqui as cores, é, preto, é, castanho, vamos ver aqui se vai tudo certinho, olha, vermelho, azul e o chocolate, tudo certinho, gente. Olha, eu gostei muito da compra, vale muito a pena comprar pela internet, no Mercado Livre, eu encontrei essa compra, assim, depois de muita pesquisa, é, R$109,90 em 10 novelos de 100 gramas, então, ele ficou valendo pra mim R$11,00 cada, cada novelo. Então, eu pago aqui na minha cidade, eu compro, eu moro aqui no Espírito Santo e eu compro sempre no município de Vila Velha, no armarinho, eu pago lá R$14,90, gente, cada novelo desse, e aqui na internet eu consegui comprar por R$11,00 cada novelo, então eu economizei R$4,00 cada novelo, né, então valeu muito a pena eu fazer essa compra na internet, no Mercado Livre. E outra coisa, o frete é grátis, quando a gente compre em atacado, é, pacotes, assim, grandes, eles vêm, é, com frete grátis, e, e, chegou a gente muito rápido, eu fiz essa compra, é, dia, dia 3, antes de ontem, no caso, eu fiz essa compra, agora, passou ontem, hoje de manhã já chegou, então com dois dias e meio a minha compra chegou aqui na minha casa, hoje essa compra veio de São Paulo, né, foi muito rápido, muito rápido mesmo, o atendimento foi excelente, muito bom mesmo, e, assim, eu encontrei só essa, esse pacote aqui por esse valor, então eu pesquisei muito, né, no Mercado Livre, passando, passando e encontrando. E, se você gostou dessa, dessa, dessa dica, é, se inscreva no canal e fique atenta, porque eu vou fazer uma outra compra de um outro kit que eu encontrei, que vai sair mais barato, gente, é, através de uns cones, e eu quero fazer essa experiência de comprar esses cones de lã, são um kit de dois quilos, da, do, da, do mesmo fio mule de lã, e da marca Círculo também. Eu vou realizar essa compra agora, já, hoje ou amanhã eu já vou comprar, segundo ou terço já vai tá chegando, eu vou fazer um outro vídeo, vou colocar aqui pra vocês verem, vou abrir junto com vocês, igual eu fiz aqui, pra saber se vem tudo direitinho, as cores que eu pedi, e pra ver se o fio é compatível a esse aqui também, que eu uso muito esse fio aqui pra fazer toucas, pantufas e cachecol, e até blusas também, né, de frio agora, aproveitando o inverno. E também fique atento aí no canal, porque eu vou postar aí umas receitinhas aí de uma touca, é, pantufas, que eu tenho encomendas agora, e eu vou fazer, é, algumas coisas diferentes aí, algumas receitinhas criadas por mim, e vou postar aí no canal, gente, então se inscreva e fique atento aí nas notificações, não esqueça de clicar lá no sininho, colocar em todas, pra você receber as notificações do YouTube, é, deixa o seu like pro crescimento do canal, tá bom? E vou tá mostrando todas as comprinhas que eu vou fazer pela internet, eu vou tá mostrando pra vocês, e mostrando pra vocês que vale muito a pena, gente, a economia é muito grande quando a gente começa a comprar e pesquisar os nossos materiais. Então é esse o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, é, agradeço a todos que assistiu até agora, é, fique com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!